Seguinte gente, olha o que o Saulo aprontou hoje e vai mostrar aqui pra vocês Primeiro e mais importante de tudo né, ele entrou no CSGO.net e depois estou usando o cupom CAL Não, mentira, eu não sou o Saulo, eu não sou calvo que nem ele, então né, não dá pra fazer Ele usou o cupom CALVO que dá 40% de bônus, é muito bônus pra poder usar e profitar no CSGO.net Aí depois de depositar, colocar um dinheirinho, ele foi tentar a sorte no aprimoramento e no primeiro Primeiro, aprimoramento que ele fez, se liga no que aconteceu E o motivo de eu tá narrando esse vídeo e explicando pra vocês o que aconteceu é pelo horário que esse tanso tá gravando É, ele esqueceu de dormir completamente e foi botar dinheiro no jogo É, ele esqueceu de dormir e foi tentar um aprimoramento Ainda bem né, que ele esqueceu de dormir e foi tentar um aprimoramento porque deu certo o aprimoramento E também dá uma olhadinha no Probably Fair desse aprimoramento do Saulo O motivo mesmo dele fazer esse aprimoramento foi porque no último vídeo ele acabou vendendo a Hall E ele ficou extremamente bolado com isso, ele pensou, bom com esse dinheiro eu vou aproveitar e vou fazer conteúdo de novo né, já que eu fui tanso e vendi, vou fazer de novo E tudo isso foi em live, lá por umas duas da manhã mais ou menos, ele desligou a live e foi deitar na cama É, ele foi tentar dormir, ele não virou a noite Só que daí entra aquela parada né, o cérebro que não ajuda um pouco Ele como tava bolado ele acabou pensando sobre a Hall Que ele fez cagada e daí não conseguiu dormir né, todo mundo já passou por isso E ali foi então que ele decidiu colocar a cendoleta no CSGO Net e tentar de novo E como ele tem o virado pra lua, conseguiu né O único problema galera é que vocês tão vendo que tá dando erro quando ele tenta solicitar a Hall dele Só que dessa vez ele não vai ser burra, ele vai tentar ficar solicitando ela pra pegar ela Ele vai ficar pedindo infinitamente até ela vir Mas agora ele vai inspecionar uma Hall no jogo pra vocês verem como é que ela vai vir E gente, esse Profit do Saulo merece uma coisa né, merece o seu like Então já baixa a telinha aí e deixa o like no vídeo E também se inscreve no canal pra continuar recebendo os próximos vídeos Que o Saulo só faz Profit atrás de Profit, é uma coisa sinistra E também use o cupom CALVO que te dá 40% de bônus nessa belezura Pra aprofitar muito com o CSGO.net E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí